Começa agora o programa de Cássio, Governador. A Paraíba quer crescer, mas quer respeito, faz favor, para ele sempre é Cássio, Governador. Fabiano Gomes. Alô, segunda-feira, seja bem-vinda, alô, alô, Paraíba, salve, salve. Rosângela Marques. Olá, Paraíba, bem-vinda mais uma semana. Amanhã você tem um compromisso com o futuro da Paraíba. É a passeata das mulheres nesta terça-feira. Concentração a partir das 4 horas da tarde no Parque do Povo em Campina Grande. Vamos todos juntos com o senador Wilson Santiago, o vice Rui Carneiro e Cássio, o governador que a Paraíba quer. 45 é Cássio, Governador. O verão está chegando e vem com todo gás. O problema é que, mal acabou o nosso inverno, muitos dos nossos açudes e reservatórios do Estado estão secos. E em muitas cidades da Paraíba, a falta d'água não é só mais uma possibilidade. É uma dura realidade que já chega até o litoral. No bairro de Cruz das Armas, na capital paraibana, a água não tem força para subir a ladeira. E aí, os moradores enfrentam todos os dias sérios problemas por conta da falta d'água. E o que se vê são moradores carregando latas e vasilhames para pegar a água nas casas dos vizinhos. Como o servente de pedreiro Guilherme Pereira, que ajuda pessoas até de bairros próximos, que também passam pelo mesmo problema. Os corpos estão vindo de vários bairros, incluindo as armas, motiseiro, jardim planalto, baleado. Estão tudo com falta d'água já faz dois dias e eu estou cedendo aqui água a todos os pessoal que estão vindo aqui, lavando prato, enchendo os baldes de água e levando. Dos 124 açudes monitorados pelo governo, 27 estão com menos de 5% de sua capacidade. Um terço dos açudes tem menos de 20%. E o de Boqueirão, que abastece Campina Grande e mais 12 cidades, só tem 29% de sua capacidade. Alguns já até secaram, como é o caso de Itaperuá 2. Assim, as pessoas acabam tendo que comprar água cara para poder sobreviver. Uma das soluções é o canal da transposição do São Francisco, que deve ser concluída até o final do próximo ano. As águas chegarão ao nosso estado pelos rios Paraíba, Piranhas e Piancó. É, mas mesmo se as obras estivessem prontas, a Paraíba não poderia receber um copo dessa água. O Ibama exige a coleta e o tratamento de esgoto dos municípios ribeirinhos, mas até agora nada foi feito. Um exemplo é o açude de Poções, lá em Monteiro, que deve ser o primeiro a receber as águas da transposição. Está bastante poluído, porque não foi feito o saneamento básico. A situação é tão grave que o esgoto corre a céu aberto, em frente à estação elevatória da Cajepa, em Monteiro. O funcionário público Antônio dos Santos, morador da região, lamenta a situação. Não tem condição da transposição passar por aqui. Como é que vai misturar a água do Rio São Francisco com essa água de esgoto? Em dezenas de cidades, como Arueiras, as obras estão todas paradas. Quem confirma é o próprio prefeito, Maílton Marques. A parte de tratamento não está concluída. A parte das bombas que dão a pressão para chegar até a cidade também não estão concluídas. A captação não está concluída. Cássio vai sanear as cidades às margens dos rios Paraíba, Piranhas e Piancó. Cássio vai retomar o programa Boa Nova, de saneamento, de abastecimento d'água, de drenagem e pavimentação de cidades do interior. Fala, Cássio! O desafio é muito grande e o tempo é muito curto. O investimento é alto, temos menos de dois anos para projetar, licitar e executar a obra. Mas com muito trabalho e dedicação, com a parceria dos paraibanos, nós vamos conseguir. A Paraíba não pode abrir mão das águas de São Francisco. Já temos cidades sem água e muitas outras, inclusive Campina, ameaçadas de escassez. E o Ibama só libera água se as obras de saneamento estiverem prontas. Como está hoje, é misturar água limpa com esgoto. Não me interessa discutir por que não fizeram até hoje. Interessa é resolver o problema. Precisamos dessa água. A Paraíba não vai passar sede por omissão nem por incompetência do nosso governo. 45 é Cássio, meu governador. Cássio dobrou a área com esgotos de 26% para 52%. Cássio fez 174 quilômetros de rede coletora de esgoto, 7 emissários, 5 estações de tratamento, investimento de 400 milhões de reais. O maior que a Paraíba já viu em saneamento. Cássio levou água da Cajepa para 96% da população urbana. Fez 12 adutoras com 277 quilômetros, 27 estações de tratamento de água, 155 quilômetros de rede de distribuição, 15 mil cisternas rurais. Ao sair do governo, Cássio deixou em construção as adutoras de Acauã, Patos Assunção, Capivara, Alcantil, a segunda etapa da adutora do Congo, a quarta adutora de Campina Grande e a adutora Abiaí Papocas. Depois, chamada de Translitorânea em João Pessoa, beneficiando 34 cidades e 6 distritos. Cássio faz tudo na paz, fez bonito e feito, e feito, e feito, e vai fazer muito mais. Cássio quer levar água de beber às propriedades rurais, através de poços artesianos ou tubulares, de cisternas e de barragens subterrâneas. 45! Levamos água da Cajepa para mais de 90% da população urbana. O desafio agora é levar água a todas as cidades e de olhar mais para a população rural e para garantir água de beber, a agricultura familiar em cada comunidade. Vamos retomar os programas de cisternas, de chafarizes comunitários. Vamos retomar o programa de saneamento, concluir as adutoras paralisadas ou as obras que estão se arrastando. A Translitorânea, que vai trazer mais água para João Pessoa, foi iniciada há quase 7 anos, ainda no meu governo, mas nem a primeira etapa terminou ainda. Vamos concluí-la. Se merecer o seu voto, a Paraíba vai ter água para beber e para trabalhar. É Cássio! Amanhã, terça-feira, a tradicional passeata das mulheres, aí na Rainha da Borburema. A concentração é no Parque do Povo às 4 horas da tarde. Mulheres, vamos acompanhar Cássio! Eu vou com Cássio! A Paraíba é Cássio! Com beijo e abraço, eu estou com Cássio, meu governador. Eu vou com Cássio! 45 é Cássio! Eu vou com Cássio! 45 é Cássio! Eu vou com Cássio! Eu vou com Cássio!